Como é que é a malta do laço? Vamos lá aqui dar continuidade ao PuntGT. Bem, o vosso feedback acerca dos vídeos que estamos a fazer do PuntGT está a ser brutal. Vocês comentaram que o conteúdo é mesmo top, curtiram a brava de ver o motor aberto, pecinha a pecinha, o Ricardo Vanda a explicar tudo, os porquês e tal, o desgaste, etc. O vosso feedback foi impecável. Eu até falei com o Ricardo e ele disse, então pois, isto a malta quer é ver os porquês e como é que está o estado mesmo por dentro, mesmo esmiuçar aqui todo o motor, todas as peças, etc. E desde já o meu obrigado, obrigado à Vecomar por nos proporcionar fazer este tipo de conteúdo. Agora, 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 olha o que é que chegou aqui. Até vou dar aqui uma voltinha, até vou dar aqui uma voltinha, vocês agora já vão ler aqui o que é que está aqui escrito, vou continuar, continuar. O que é que está aqui? Pois é malta, o motor está todo espatifado, em bom português e em bom Tuga, quem bota-te no lixo e agora o que é que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que aumentar a parada, não é? Vamos ter que aumentar a parada. Agora, este material, estas pecinhas que estão aqui é de inteira responsabilidade da Vecomar, do Ricardo Vanda, porquê? Ah, porque eu não tenho assim credibilidade para estas marcas olharem para mim e dizer assim, pá, este puto... Coisa, não. E o Vanda, o Ricardo Vanda é que entrou em contacto com a Italian RP e disse assim, pá, tem aqui um puto que está aqui a fazer um projeto de um .gt, pá, teve um bocado azar, até que a me bota a gripar e tal, a gente queria fazer uma coisa à maneira. E ele disse lá, ó, pô, não é senhora, não é? Podem contar connosco, podem contar connosco. E enviaram aqui umas coisinhas boas. Olha, aqui está já um jogozinho de segmentos 81mm. Vamos deixar a luz na caixa, porque isto são pecinhas um bocado mais pequeninas e mais frágeis e o Yuri, vocês sabem que o Yuri é um bocado trapalhão com estas coisas. Temos aqui um auto-holicante, temos aqui os respectivos, as certificações dos pistons e das bielas e agora, e agora, eu vou-vos mostrar primeiro o quê? O que é que vocês querem ver primeiro? Ora, eu vou-vos mostrar primeiro as bielas. Ora aqui, uuuh, coisinha mal linda. Temos aqui, vou pôr aqui, se não vocês reclamam que o plástico vai... Temos aqui as bielas, forjadíssimas, Italian RP, material de qualidade. Vocês sabem, olha aqui, olha aqui estes parafusinhos ARP do Barrote. Não sei se vocês conseguem ver, eu vou tentar aproximar. Parafusinhos ARP. E malta, isto é um materialzinho com uma qualidade, vou-vos dizer, com uma qualidade impecável. Impecável mesmo. E não ficamos por aqui, não ficamos pelas bielas. Porquê? Porque os homens, olha o que está aqui. Ai, coisinha mal linda. Os homens alinharam em enviar tudo forjado. Olha só para isto, Italian RP, de cabeça aos pés, tudo forjadinho. Temos aqui as bielas, temos aqui os pistons e também temos aqui o cavilhozito. Olha aqui. Está aqui tudo, meus amigos. E não pensem que só veio dois, não pensem que só veio dois. Temos aqui mais as outras duas bielas. Temos aqui mais os outros dois pistons. Ou seja, vamos forjar. Acabou a brincadeira, meus amigos, acabou a brincadeira. A Italian RP disse também com os amigos da Vekomar. É para fazer? É para fazer? Então vá. Bota para a frente e vamos fazer uma coisa bem feita, documentada e uma coisa a sério. E temos aqui pistonzinho forjado, bielazinha forjada e vamos forjar o puncete todo. Vai dar barrota. Nota, eu vou deixar na descrição o link da Italian RP. A Italian RP faz pistons e bielas e se vocês forem assim um bocado esquisitos nas medidas, eles também fazem por medida, ok? Fazem por medida, fazem gravações que vocês queiram nos pistons, nas bielas. Consultem o Instagram deles. Eu vou deixar na descrição o Instagram e o Facebook dos homens e vocês podem consultar. que eles, em certos pistons e bielas e tal, têm dizeres diferentes, sem ser os próprios a Italian RP, etc. Podem pôr aqui, por exemplo, gás, hashtag gás. Ficava giro nos pistonzinhos. A gente é que não se lembrou disso a tempo, senão cravávamos aqui um gás nos pistons que até ficavam malucos. Mas pronto, malta, ficam a conhecer esta marca Italian RP. As entregas são bastante rápidas porque vêm do lado de cá, é pedirem hoje, 2, 3, 4 dias, uma semaninha na loucura. Chega-vos o material, sem alfândegas, sem nada, vem diretinho à vossa casa. Falem com os homens, digam que vão daqui, falem com os homens precisarem de pistons ou bielas, peçam preços, não pensem que é material. Epá, essa qualidade, é qualidade máxima, também é preço máximo. Negativo, negativo. Consultem os homens, peçam orçamento e se, como eu estava a dizer, se precisarem de pistons por medida, bielas por medida, coisas assim mais, como é que eu ia dizer, coisas assim mais artesanais, os homens também fazem, medidas mais na loucura, os homens também fazem. Resumindo, é bar aberto, é a escolha do freguês, vocês escolhem e os homens fazem, ok? Malta, foi um prazer dar-vos a conhecer a Italian RP, para mim foi uma enorme alegria os homens investirem no Tuga, um gajo que começou aqui a fazer uns vídeos de carros e agora consegue ter um apoio de uma marca já bem top e com uma qualidade brutal. a investir no Punto GT, que é, vocês sabem que é a ovelha negra, é o mal amado e tive azar mais uma vez no Punto GT, mas está tudo bem encaminhado, vamos fazer um motorzinho, como se diz na linguística do aço, há patrão e depois vamos ver como é que a coisa corre, ok? Malta, sigam aí a Italian RP, façam-me um favor, vão às redes sociais da Italian RP, deixem lá um like, deixem lá um comentário, digam hashtag obrigado por apoiar o Iori e a Vecomer e essas coisas, façam que eles vejam que valeu a pena investir no Tuga, para o site deles, para o Instagram, para o Facebook mexer, para eles verem também, pá, sim senhores, Tuga está lá no Portugal, lá ao pé de onde vem da curva, mas a gente patrocinou o homem e viu o resultado. Ok malta, materialzinho à patrão, espero que tenham curtido deste conteúdo, obrigado à Italian RP e à Vecomer por acreditarem no projeto.gt e acima de tudo por o apoiarem. Agora fiquem atentos que a montagem deste material vai ser toda documentada na Vecomer e fazer o motor. Ah patrão, vai, fiquem bem, na descrição vai estar como eu disse o link do material, o link também da Vecomer e tal, na RP, etc, desta vez não vou pôr o meu, vai estar só os dos homens, porque os homens é que merecem, fiquem bem, um grande abraço e um grande gajo.